Explica pra tropa aí. Eu gosto muito de Naruto, senhor. Na época eu achei que era legal tatuar uma tatuagem de Naruto. Você se arrepende? Sim, senhor. Infelizmente, você vai ter que cantar uma música do Naruto pra tropa. Uma música do anime? Uma música do anime, em japonês. Dúvidas? Não, senhor. Você sabe. Eu sei que você sabe, porque eu também sou fã de Naruto e eu sei. Qualquer uma, tem mais de 20. Vamos lá, 20. Quem sabe acompanha. Bora, senhor. Cadê? Quem quer a guitarrinha aí de fundo? Vamos lá. Muito bom, 20. Quero outra. Vai. Boa noite. inas?